A Polícia Civil de Coronel Vivida apreendeu durante essa semana um menor de 16 anos por diversos furtos. Segundo o delegado Romulo Ventrela, fazia pouco tempo que ele havia deixado uma internação para cumprimento de medidas socioeducativas. Depois de apreendido, ele foi encaminhado ao Censo de Laranjeiras do Sul. Mas, de acordo com o delegado, é sempre uma dificuldade, e não é de hoje, conseguir uma vaga em um centro de socioeducação. Essa dificuldade continua. Quem faz essa tratativa para conseguir vagas para adolescentes infratores que necessitem cumprir medidas socioeducativas ou mesmo internação provisória, é o Poder Rentear. Existe uma central de vagas para fazer o manejamento desses adolescentes pelo Estado, mas essas vagas são vagas escassas e existe sim dificuldade. Em especial no caso de apreensão flagrante do adolescente para o ato infracional. Quando o adolescente é trazido à delegacia, seja pela Polícia Civil ou mesmo por outras forças de segurança, em uma situação que exige que ele permaneça internado, ainda que provisoriamente, nesses casos a dificuldade é ainda maior. O delegado explica por que a dificuldade é ainda maior. Porque ainda não tem essa intervenção do Poder Judiciário para conseguir manejar essa vaga. Essa vaga precisa, em tese, ser imediata. E na nossa região, o único local que recebe esses adolescentes, que tem capacidade para receber esses adolescentes, é o CENSE de Pato Branco. No entanto, o CENSE de Pato Branco, em situação de apreensão flagrante por ato infracional, somente recebe os adolescentes de Pato Branco. Então, os outros municípios da região acabam ficando desguarnecidos quando estamos diante de uma hipótese como essa. É uma necessidade de ser revisto com urgência essa questão de vagas. Sabemos, informalmente, que existem vagas, a gente sabe que não pode extrapolar e tudo mais, mas há todo um entrave burocrático que tem que ser resolvido em esferas superiores, junto ao governo do Estado, para possibilitar o recebimento de adolescentes nessa condição. Porque, realmente, a gente fica de mãos a tapa. Então, se você for pensar, hoje, um adolescente que, porventura, numa cidade como o Coronel Vivida, for apreendido em situação flagrante de um homicídio, por exemplo, nós não temos onde mantê-lo até que haja, como eu disse, intervenção do Poder Judiciário, junto à Central de Vagas, para poder colocar ele em um local adequado. Então, muitas vezes, esse adolescente tem que ser posto de liberdade, o que traz não só risco para a sociedade, se ele for de um ato grave, um adolescente que pode colocar em risco toda a coletividade, ou até mesmo com o próprio adolescente. Pode ser que ele seja vítima, posteriormente, de uma represália, de uma vingança, e, naquele momento, nós não temos onde alocar.